A música do voar A música do voar O voar de campeão Querer vencer Vai filho A música do voar Eu vi 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 Muito nosso sem igual És Vais a ver? Não esquece Rio Ave, meu puto Ah, pois é Não esquece Rio Ave, é como eu também não esqueço Nunca vou esquecer Adorei essa cidade, adoro esse clube Pode ser que um dia volte Desenamat É